Então fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Anderson, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como tá aplicando um backup salvo em um RB da forma correta. Para você aí que tem um backup salvo e quer adicionar em outro RB, vou explicar a vocês aqui como tá fazendo. Bom, no meu caso aqui, o backup já tá salvo, entendeu? Já tem alguns clientes aqui, o backup já tá salvo. Mas eu quero passar esse backup pra uma outra RB que eu tenho aqui, entendeu? Então eu vou mostrar a vocês como é que eu vou passar o backup pra esse RB. Tipo assim, o backup tá salvo, foi de outra RB, e eu vou colocar nessa. Mas primeiro eu vou resetar ela e mostrar a vocês o passo a passo de como tá fazendo. Porque tem gente que faz o backup e quando aplica as configurações, que vai botar algum clique pra rodar aqui ou então o link, não funciona. Então eu vou estar mostrando a vocês aqui como fazer da forma correta. E galera, lembrando aí a vocês ainda que não me conhecem ou já me conhecem, né? E tem um RB Microtique aí, ou então quer aprender a configurar RB Microtique, eu tenho um curso que eu criei voltado para configurações de Microtique, entendeu? Então se você tiver interesse, é só me chamar no WhatsApp que tá na descrição do vídeo aí, ó. Que eu te explico melhor como funciona o curso. Bom, eu vou fazer um vídeo aqui depois explicando o que você vai aprender dentro do curso. Mas saiba que é a configuração completa aqui, ó, do Microtique e algumas coisas que você vai utilizar aí no seu dia a dia. Então, vamos para o conteúdo. Bom, primeiro eu vou resetar ela. Vou clicar aqui em System. Reset Configuration. Eu vou resetar. E agora é só esperar. Pronto, aqui, ó. Ela já caiu. Já pediu para esperar. Já deu um BIP. Porque eu estou usando uma GR3 750. E lembrando que esse backup foi de outra RB GR3 750. Eu vou cancelar aqui. Quando ela voltar, não vai voltar com esse mesmo Mac e nem com esse mesmo nome e nem com a mesma senha, porque já resetou. Entendeu? Então eu vou clicar aqui para apagar. Já deu o segundo BIP. E vou esperar aparecer o Mac aqui embaixo. A senha aqui, ó, em padrão, vai ser Admin. Aí vocês colocam aí, ó. Admin. E aqui em password vocês deixa em branco. Certo? Então eu vou esperar ela aparecer aqui, ó. Já apareceu. Vou clicar em Connect. Vou acessar novamente a RB. Vou clicar aqui para remover as configurações. Porque senão ela vem com a configuração padrão da MicroTik. Aí a gente vai remover. Vai pedir para colocar uma senha, mas eu não vou colocar agora. Vou clicar no X. Aí ela vai desconectar e vai conectar de novo. Entendeu? É só aguardar. Pronto, já conectou. Vou clicar no X aqui. Então, minha RB está zerada. Não tem configuração nenhuma. Entendeu? Então, agora eu vou mostrar para vocês como está aplicando o backup. Pronto. Eu tenho o backup salvo, não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vim aqui em Files. Vou clicar em Upload. Porque o backup está salvo na minha máquina. Aqui na área de trabalho. Então, aqui, ó. O backup é esse aqui, ó. GR3 750. Vou clicar em cima. Abrir. Aí, depois que abre, ele vai aparecer aqui, ó. Backup. GR3 750. Vou clicar em cima. Clica aqui, ó. Em Restore. Vai pedir a senha do backup que você salvou. Então, você não pode esquecer a senha. Ainda bem que eu lembro a minha. Vou colocar aqui a senha. E vou clicar em Restore. Yes. E aguardar RB reiniciar. Aqui, ó. Já reiniciou. Eu vou até cancelar aqui, ó. Porque quando ela voltar com os dados, não vai ser o mesmo. Então, vou apagar esses dados aqui. E já vou colocar aqui embaixo. Os dados de log que estavam na outra. E aqui, eu vou colocar a minha senha. Aí, espera lá reiniciar para aparecer o MAC aqui embaixo. Já deu o segundo BIP. No caso da minha aqui, que é uma GR3 750. Assim como eu expliquei a vocês. Porque tem gente que acha que é só fazer o backup e pronto. E tem alguns segredos aí que a galera não sabe também, entendeu? Na hora de fazer o backup. Então, o que acontece? Eles fazem o backup. Adicionam no RB. E não dá certo, entendeu? Aí depois eles falam. Ah, não sei o que. Alguma coisa errada no backup. Mas o pessoal não faz o jeito certo, entendeu? Aqui já apareceu. Vou clicar em Connect. Vou entrar. Aqui, ó. Já está aqui as configurações novamente do backup. Tem aqui os planos que eu criei, entendeu? As portas de saída aqui para os clientes, entendeu? Tudo mais. Tem as configurações aqui de IP, entendeu? DHCP server, entendeu? E se você quiser aprender a fazer uma configuração microtique, entendeu? Completa. A gente disponibiliza aí o curso. Que nem eu falei. Eu tenho um curso que eu mesmo criei. É meu mesmo. Que ensina você passo a passo das configurações microtique. Que você deve fazer aí, né? Para você aprender a configurar a sua própria RB. E se você quiser fazer uma configuração remota, quiser configurar qualquer tipo de RB, ou então fazer outro tipo de configuração, só me chamar no WhatsApp, que está na descrição do vídeo aí, ó. Que a gente mesmo faz a configuração remota. E se você quer montar um provedor de internet, a gente faz consultorias aí para ajudar vocês a montarem a rede de vocês, entendeu? A gente começa do zero. Dá um auxílio aí, galera. A gente presta suporte, passa informações e tudo mais, entendeu? Então, só me chamar no WhatsApp que está na descrição do vídeo aí. Então, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você ajudou, deixa nos comentários aí abaixo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Ative os sinos e notificações. E valeu, galera. Fui.